Olha, hoje é uma quarta-feira, 29 de junho de 2022, e vamos dar uma olhada nas finanças do governo do Estado da Paraíba relativas ao exercício financeiro de 2021, ou seja, do ano passado, já consolidado, com informações do Tribunal de Contas do Estado repassadas pelo próprio governo. Vamos lá, em 2021, no exercício financeiro de 2021, o governo do Estado movimentou mais de 13 bilhões de reais, mais especificamente 13 bilhões, 67 milhões, 111 mil, 687 reais e 13 centavos. Esse movimento financeiro, obviamente, para mover, funcionar, fazer funcionar a máquina administrativa do Estado, pagamento de servidores, compra de produtos, serviços, serviços, ou seja, a manutenção da máquina, além de investimentos, né? Vamos lá, as áreas que mais movimentaram recursos em 2021, temos aqui, educação, quase 3 bilhões de reais, mais precisamente, 2 bilhões 974 milhões de reais. É importante lembrarmos que, em 2021, as escolas estavam fechadas em função da pandemia, mesmo assim, o governo gastou quase 3 bilhões de reais com escolas públicas e estaduais fechadas. Em 2020, as escolas do Estado também estiveram fechadas em função da pandemia, se somarmos os recursos gastos pelo governo com a educação. Em 2020 e em 2021, os dois anos da pandemia, nós temos aí um gasto superior a 6 bilhões de reais nos dois anos, em que as escolas estiveram fechadas. E é impressionante esse gasto, quando, na verdade, além das escolas estarem fechadas, os estudantes não tiveram assistência nenhuma. Então, os estudantes não receberam notebook, não receberam celular, não tiveram acesso à internet e muitos, exatamente, não tiveram aprendizado nenhum, a maioria, né? Nenhum, em função dessa falta de condição de estudar online, assim também como muitos professores, ou grande parte dos professores também não tiveram assistência. Apesar de escolas fechadas e dessa falta de assistência, especialmente ao estudante, a rede estadual do ensino, foram mais de 6 bilhões de gastos nos dois anos de pandemia e, em 2021, o exercício que estamos analisando agora, quase 3 bilhões de reais, né? Sem, obviamente, nenhum aprendizado, muito pouco aprendizado, o que compromete o futuro desses meninos e meninas e isso é muito lamentável e grave. Mas, depois da educação, vamos a outra área, a segunda área mais movimentada, e foi exatamente saúde. Saúde com mais de 2 bilhões de reais. 2 bilhões, 61 milhões, 454 mil reais. Bom, vamos lembrar também que, em 2021, o Estado ainda estava sob efeito da pandemia do coronavírus e recebeu bastante recurso, né? Recursos adicionais para o combate à pandemia, tanto em 2021 quanto em 2020. Apesar de tanto recurso, foram mais de 10 mil paraibanos mortos. Mortos não propriamente pela pandemia, mas pela precariedade dos hospitais públicos do Estado, especialmente os estaduais, porque não receberam os investimentos a tempo, diante da urgência da pandemia, houve um atraso na adequação desses hospitais ao grave problema sanitário, houve atraso também na contratação de servidores e tudo isso resultou nessa catástrofe que foi essa enorme mortandade em função da pandemia aqui na Paraíba, né? Muito lamentável também. Dinheiro, bastante, né? Somente em 2021, o exercício que estamos analisando aqui, mais de 2 bilhões de reais. Mas depois de educação e saúde, a outra área que mais teve investimento, um gasto, foi segurança pública. Gasto em investimento, enfim, com mais de 1 bilhão e meio, 1 bilhão 583 milhões de reais em 2021. Esse gasto, obviamente, para segurar a máquina da segurança pública, mas é importante dizer que a maior parte dos paraibanos não se sente segura. Aliás, houve até um aumento dos homicídios, dos furtos e dos roubos, dos crimes pela internet também, houve um aumento da violência como um todo, mas o problema é que, muitas vezes, a sociedade imagina e pensa, assim como o governo, que somente a polícia vai dar resposta e garantir a segurança pública, e não é por aí. Se não houver investimento para a redução da marginalização, da injustiça social, não há futuro, como não há presente para a nossa segurança pública, assim como o nosso passado também foi de violência. Então, o problema da insegurança pública, o problema da criminalidade, não vem de agora, mas se agrava, né? Apesar dos gastos bastante expressivos nessa área. Então, se não houver uma educação em tempo integral, escola em tempo integral, mais escolas em tempo integrais, mais moradia, mais investimento em saúde, especialmente saúde mental, se não houver mais investimento no jovem, na sua qualificação profissional, na sua educação básica, facilitar o acesso à educação superior, aos custos profissionalizantes, se não der perspectiva de vida ao jovem, perspectiva de melhores dias, de fato, nós não temos e nem teremos segurança pública. Mais um gasto aqui chama a atenção, e eu queria também comentar, é em relação à propaganda. Vejam aqui, comunicações, quase 60 milhões de reais, 58 milhões e 107 mil reais. Comunicações, significa propaganda. Isso é o que o governo gastou em propaganda, quase 60 milhões de reais, somente em 2021. O governador João gastou muito em propaganda. Gastou duas vezes mais em propaganda do que, por exemplo, em moradia. Vejam, habitação, apenas 30 milhões de reais. 30 milhões e 976 mil reais. Vejam que absurdo, né? Gastar quase duas vezes mais em propaganda do que em moradia. João passou duas vezes, dois anos, 2020 e 2021, dizendo e repetindo a seguinte frase, Fiquem em casa. Fiquem em casa. Bom, é importante lembrarmos que a maior parte dos paraibanos não tem moradia própria. E se não enfrentar a rua, com pandemia ou sem pandemia, se não enfrentar o cotidiano para ganhar alguma coisa, no final do mês, se não tiver o dinheiro para pagar o aluguel, vai para a rua. Verdadeiramente para a rua, literalmente para a rua, ele e sua família. Então, é impressionante que o governador, tenha gastado tanto com propaganda para dizer essa frase, mas na prática, vejam, gastou duas vezes menos com habitação, com moradia. O governador tem uma marca poderosa de propaganda, né? Tem uma secretaria de Estado da Comunicação, criou, se não bastasse, já tem uma secretaria simplesmente para comunicação e somente para comunicação. Criou um estatal, uma empresa paraibrando de comunicação, também para moer propaganda. tem jornal, jornal impresso, inclusive, site, rádios. É um dos poucos estados brasileiros que tem a propriedade de rádio, de jornal. A Praíba tem rádio, tem jornal. Mas, além disso, gasta muito com os grandes grupos de comunicação do Estado, emissores de rádio na capital, no interior, sites, revistas, emissores de televisão. Então, o governo tem uma máquina poderosa e onerosa de moer propaganda para a promoção, infelizmente, política e pessoal do governador, né? E, muitas vezes, até calar a voz da oposição, calar os questionamentos e as contradições do governo, né? Quer dizer, censura a sociedade com o próprio dinheiro público, que é um absurdo, mas essa é a realidade do Estado, né? Quem recebe verba pública não quer questionar o governador, quer dizer, não age como imprensa, né? Age como uma imprensa panfletária. Bom, mas, se o governador gastou muito com propaganda, quase 60 milhões de reais, vejam, com cultura, algo essencial para a sociedade, apenas, algo essencial para a sociedade, apenas 33 milhões, e parte desse investimento foi do governo federal, a maior parte, né? Desporto e lazer, vejam, esporte, algo importante também para a juventude, apenas 7 milhões, saneamento, algo essencial para a saúde pública, apenas 133 milhões, transporte, menos de 300 milhões, urbanismo, algo também tão importante, 64 milhões somente, então, se percebe que algumas áreas que mereciam ter um gasto maior, um investimento maior, não tem, né? Agricultura, por exemplo, apenas 235 milhões, agricultura, importante, né? A nossa base econômica ainda, né? Agricultura e pecuária, apenas 235 milhões de reais, para um orçamento de 13 bilhões, enfim, realmente é muito lamentável. vamos aqui a alguns outros detalhes da despesa geral do governo. Bom, obras, obras, que é um investimento sempre importante, especialmente porque garante melhores condições de vida, né? Para a população. Investir em obras significa investir diretamente na população. vejam, apenas 643 milhões de reais, muito pouco para um orçamento de mais, para um orçamento executado, para um movimento financeiro, superior a 13 bilhões, né? Então, pouco menos, menos de 5%, né? Do que foi movimentado, foi investido em obras, então, realmente é um risório, um gasto em obras, para tanto dinheiro movimentado, né? Mas vamos lá. Já outros gastos, por exemplo, diárias, né? Pagamento em diárias, para servidores civis e militares, quase 11 milhões de reais, né? Quase 11 milhões de reais em diárias pagas em 2021. Vamos lá. Um outro gasto aqui. Serviço de consultoria, mais de 23 milhões de reais gasto com serviço de consultoria. É um serviço questionável, que tem uma qualidade questionável, porque nem sempre é importante, nem sempre é útil para a sociedade, às vezes até é um serviço prestado sem nenhuma utilidade, nenhuma utilidade mesmo, às vezes até nem é prestado esse serviço, né? Mas os governos gostam de gastar com serviço de consultoria sem muita importância. No caso da Paraíba, somente em 2021, mais de 23 milhões de reais com serviço de consultoria, enquanto outras áreas não mereceram a mesma atenção do governo, né? Mas vamos aqui ao quadro de pessoal, do governo do estado da Paraíba, vamos pegar dezembro de 2021, último mês do ano, o estado terminou, encerrou 2021 com 116.318 servidores, 116.318 servidores, entre ativos, inativos, prestadores de serviço, efetivos, comissionados, os comissionados são de livre escolha do governador, né? Aqui, por exemplo, são mais de quase 4 mil servidores comissionados, e não são esses não, há outros, né? Mas aqui, por exemplo, são 3.897 servidores comissionados de livre escolha do governador. E, nesse quadro aqui de comissionados, há muita gente que tem um emprego público por ser aliado político do governador, inclusive, sem trabalhar, né? Há muitos casos de servidores comissionados que ganham sem fazer absolutamente nada, ou fazendo muito pouco, simplesmente ganham porque é aliado do governador, né? Enquanto os servidores efetivos, muitos deles passam um mês todo trabalhando sem um salário nem sempre justo, né? Sem um salário justo, né? Muitos deles sem um salário digno, né? Enquanto há muita gente que é nomeada para um emprego, para um cargo comissionado, recebe muito, né? Então, servidores efetivos, quase 30, e 3 mil, né? Vamos lá, vamos aqui aos cargos eletivos, são apenas dois, né? O governador e o vice-governador, no caso, a vice-governadora. Vamos ver quanto é que o governador recebe. 23 mil, 580, 23 mil, 500 reais e 82 centavos. Essa é a remuneração do governador mensal. Agora, isso é irrisório diante de toda a mordomia que o governador João tem, inclusive morando num palácio custeado pelo erário público. Aliás, ele não é o único que mora no palácio, todos os demais residiram no palácio, uma despesa muito grande, né? Então, o governador e sua família tem uma mordomia muito grande, alimentação, bebida, segurança, limpeza. Então, quando se coloca isso, é uma despesa muito alta, um custo muito alto para o Estado manter o governador e sua digníssima num palácio, né? Então, quando grande parte dos paraibanos passam fome, o governador mora num palácio com toda a mordomia possível, né? Então, esse salário do governador, 23 mil, não condiz com toda a mordomia que ele e os outros também, né? Tem, né? Tinham, especialmente ele agora tem, né? A vice-governadora que também tem muita mordomia, o salário e a remuneração é dos 8 mil reais, mas certamente o custo da vice-governadoria é muito alto, né? Não é isso aí, não. Vamos lá, mais outras informações sobre o quadro de pessoal. Nós temos isso aqui. A Secretaria de Educação é a que mais tem servidores, são mais de 23 mil servidores, vamos ver aqui, só comissionado na educação, vejam, só comissionado na educação são 1.390, somente comissionados, né? no efetivo efetivo aqui também tem um número bastante expressivo, 11 mil, né? Quase 12 mil efetivo na educação, enfim, mas a área da educação é a que mais emprega no estado a educação pública, né? O setor educacional, a Secretaria do Estado da Educação é a que mais tem servidores, né? Depois vem Saúde, Saúde, Secretaria do Estado da Saúde com 18.500, 501 servidores e há uma complementariedade aqui de servidores também na saúde, 2.733, isso perfaz seguramente mais de 21 mil servidores na área da saúde, né? Aqui vejam, só prestadores de serviço 2.333 somente prestadores de serviço na área da saúde e tem também uns codificados, é um mistério esses codificados, inclusive, esse ano estourou o escândalo dos codificados, aliás, desde o ano passado que tem essa polêmica, servidores que nem são comissionados, nem são prestadores de serviço, mas recebem remuneração pelo estado afora chamados codificados, parece que o governador agora está substituindo depois de muita pressão, inclusive o Ministério Público e do Tribunal de Contas do estado, mas é um mistério essa folha de pagamento do governo do estado, sempre foi e continua sendo, né? mas, é isso, são algumas informações gerais, né? Das finanças do governo do estado da Paraíba em 2021 e é importante que as pessoas saibam o que os governos gastam, governador, prefeitos, câmaras municipais, assembleia, legislativa, para entender que esse dinheiro é um dinheiro público, portanto, é um dinheiro oriundo dos nossos impostos, né? Do que a gente paga de imposto e paga muito nesse estado e, portanto, o governo deve realmente usar bem esse recurso, infelizmente, não usa, não há uma probidade, não há responsabilidade muitas vezes no uso desse recurso, por isso que a Paraíba continua, apesar do movimento financeiro muito expressivo, continua sendo um dos estados mais pobres, com pouca perspectiva de futuro, lamentavelmente.